Todo dia eu penso que eu estou casado com essa mulher maravilhosa e eu me sinto culpado por não conhecer os pais dela. Então estamos programando ir à Rússia. Oi. Olá. Posso ajudar em alguma coisa? Por favor. Estamos procurando uns livros em russo. Tá bom. Estar em um relacionamento com uma pessoa de outro país é caro. Não dá pra simplesmente atravessar a rua e encontrar a família dela. Você precisa voar até lá. Russo para todos. Você vai estudar pra valer? Boa. Ah, é? Eu não vejo minha família há quase um ano. Então eu tô com muita saudade deles. Provavelmente você vai ficar um pouquinho sem jeito nos primeiros dias. Eu acho que... Eu espero que eles me recebam como parte da família. Eu tô ficando muito animado em ir pra Rússia. Tá animado ou tá nervoso? Eu tô meio nervoso. É? É claro, né? Eu vou conhecer sua família. É, claro. Será que eles vão me achar um monstro ou coisa assim? É. Eu tô imaginando como a gente vai conseguir se entender lá. E aí, cara? Olha quem chegou. Oi. Bom te ver. E aí? Encontramos o Ricardo no parque hoje. O Ricardo é um dos meus melhores amigos. Eu conheço ele desde a escola. Ele foi meu padrinho no meu casamento. Se existe alguém que merece ser feliz, é esse cara aqui. Parabéns, cara. Eu te amo, irmão. Como vão as coisas. Bem. Bem. E os sem casados é ainda em plena lua de mel? É. Bem. Ótimo. É incrível, cara. Todos nós tínhamos as nossas dúvidas e tal no começo. Aconteceu. Aconteceu muito rápido. Muita gente simplesmente esnubou um pouco a Aziza porque não era uma situação comum. Além de estar nos Estados Unidos pela primeira vez, tinha um casamento e tal, então vê-la sorrindo e deixando de ser tão tímida é muito legal. Agora tá gostando dos Estados Unidos? Sim. A gente acabou de fazer as reservas pra ir pra Rússia. Ah, nossa. Agora ele vai conhecer seus pais. Será que a gente cabe nas malas de vocês? Posso segurar? Claro que pode. Oi, neném. Vem cá. Oh, como você é linda. Oh, linda. É só pôr um bebê na frente da Aziza e ela quer segurar, quer brincar e rir. Ela mudou muito. Eu tô ansioso pra ter filhos com você. Esse não é o melhor momento pra ter filhos. Olha isso. Você quer segurar? Me pega, tio Mike. Tá bom. Vem cá. Pronto. Uh, que animada. Diz pra ele, não mostra minha barriguinha. É. Estamos num parque, eu sou uma dama. Ela tá me olhando com aquela cara meio de dúvida. Tipo, você segurou uma criança já? A resposta é, talvez. Adorei o tempo que eu passei com o bebê. Eu acho que eu coloquei você em apuro. Eu sei disso. Acho que sim. Aziza e eu estamos prontos pra ter um filho, mas com certeza precisamos ir à Rússia primeiro. Então quando a gente voltar, a gente vai ter certeza que tá tudo pago e que estamos em boa situação financeira. Oi. Olha, você quer ir com eles? Vem cá, você quer vir? Quer sim. Sua traidora. Ah, não. Sua traidora. Fala, tchau. Tchau. Foi tão bom segurar e brincar com ela. Por que você tá rindo? Qual é a graça? Você fica doida perto de bebês, eu gostei. Quando a gente voltar da viagem, a gente pode pensar em ter um bebê. Ótima ideia. No começo, às vezes, eu sentia saudade da minha mãe e da minha família. Os meus pais não puderam vir pro casamento, então eu não os vejo há quase um ano. Não, eu vou estar, mamãe. A gente conversa pela internet só uma vez por semana, mas eu já tô ficando cansada disso. Olá, doutora. Olá. Como você está? Bom, como você está? Você está bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ura! Nós estamos muito felizes, que o mais importante é que nós finalmente увидemos e nos conhecemos com a minha mãe. Sim. Como você está com a mãe? Oi, mãe. Fala, querida. Fala, querida. Fala, querida. Olá, mãe. Ah, que fofinho. Eu sei umas palavras em russo, mas em termos de gramática, eu sou um zero esquerdo. Isso é um monte de rotina, não sei o tempo. O que mais sabe falar em russo? Ela está impressionada. A Bichette, eu tinha esquecido. Obrigada. Pronto. Tá com a vida. Eu quero que os pais da Ziza gostem de mim. Eu espero que a gente consiga superar a barreira da língua. Com certeza eu tô nervosa. Diz pra ela que eu tô ansioso pra vê-la finalmente e conhecer todo mundo. Tá demorando muito. É, é isso aí. Diz isso pra ela. Ela já sabe. O Mike não fala russo, então provavelmente vai ser difícil pra mim e pra ele também, mas... Hum, eu acho que vou ficar de tradutora. Ela não acredita que em breve a filha vai estar lá com o marido americano. Acho que é meio difícil pra ela acreditar que eu tô casada e que eu tenho um marido. Ela é sempre muito simpática, tá sempre sorrindo. Se isso significa alguma coisa, vai dar tudo certo. É. A nossa viagem foi maravilhosa. Eu fiquei feliz por ver a minha família, feliz porque o Mike finalmente conheceu os meus pais e porque todo mundo adorou eles. Eu sou fã da culinária russa, então foi muito legal cozinhar com o pai da Ziza. Meus meninos! Agora que a minha família aceitou a Ziza e a família dela me aceitou, eu acho que tá na hora da gente começar a nossa família. Eba! 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 Obrigado.